Olha só o tamanho desse avião que está passando aqui em cima do Distrito Industrial, é muito grande. Agora está distante. Aqui é a nossa cachorrada, aqui o pôr do sol no Distrito Industrial. Poderia ser uma imagem muito linda se tivesse ainda as nossas árvores, mas a maioria foi destruída, derrubada e queimada. E aqui os cachorrinhos aqui, o Gepad aqui, fazendo aqui a visita das 5 horas da tarde. Viemos aqui hoje visitar os cachorrinhos que a gente salvou do resgate do incêndio. E agora estamos partindo para outra visita. No momento está aí 5h10, 5h15 mais ou menos. Novembro de 2018, acho que hoje é 20, esqueci até a data de hoje. Um abraço, Gepad ficando por aqui.